Bom dia! Já já vou tomar meu cafezinho, mas eu gosto de fazer esse devocional em jejum. Café com Deus, nós estamos fazendo uma série de estudos como devemos buscar Deus. Vamos trazer a segunda dica espiritual pra você. Se você tá aqui novo, já sabe que toda vez que a gente chega aqui pela manhã, a gente deixa o nosso bom dia pra Jesus. Se você tá me acompanhando também à tarde, à noite, porque a gente faz aqui ao vivo seis da manhã, mas o devocional fica o dia todo, pra ninguém perder o devocional, né? Mas a gente se concentra aqui seis horas da manhã, nas primeiras horas do dia. Deixa aí o teu bom dia pra Jesus, coloca aí nos comentários de onde você está nos falando, e no terceiro comentário, deixa aí o teu pedido, porque eu creio que hoje é dia de bênção, hoje é dia de resposta, hoje é dia de milagre, hoje é dia de mudança. Todo dia é dia de agir de Deus. Essa madrugada eu tava intercedendo, eu pedi, pai, supri as necessidades nessa cobertura espiritual a todos os inscritos do canal. É um voto que eu fiz com Deus. De madrugada eu levanto pra orar pelos inscritos aqui do canal. Se você ainda não tá inscrito, não tá inscrita, você tá perdendo essa bênção. Muita gente me mandando mensagem que tá sendo abençoada depois que se tornou inscrito aqui do canal. Simples, não paga nada, aperta esse botãozinho de se inscrever, cinco segundos, confere se aparece que você tá inscrito, é inscrito aí sim, você já tá na minha lista aqui de cobertura espiritual. Aperta também o botãozinho de notificação, é importante, hein, gente, porque sempre que eu posto um vídeo novo aqui no canal, você vai ficar sabendo em nome de Jesus. Dito tudo isso, nós continuamos a nossa série de estudos aqui no nosso devocional Café com Deus. Como devemos buscar a Deus? Segunda dica espiritual. Já tivemos a primeira, que foi buscar a Deus ansiosamente. Se você não assistiu, entra depois aqui na nossa parte de Café com Deus, nos vídeos, e assiste, tá bom? E tem outros estudos que eu já fiz também. Como devemos buscar a Deus? De dia, de noite e de madrugada, tá bom? Pela manhã, pela noite e pela madrugada. Salmo 63, versículo 6, Davi diz, No meu leito, quando de ti me recordo, em ti me dito durante a vigília da noite. Tem muita gente que fala pra mim que sempre acorda uma da manhã, duas da manhã, três da manhã, tem dificuldade pra dormir. Muitas das vezes é Deus te chamando, sabia? Eu acordo também toda madrugada, eu aproveito pra me orar, pra me orar pela minha vida, pela minha família, pela tua vida. Se você sempre, tem alguém aqui, bispo, eu sempre acordo meia-noite, uma da manhã, três da manhã, tem alguém que acorda sempre de madrugada assim? Aproveite e faça uma oração. Dobre o seu joelho, curve a sua cabeça, consagre a sua vida a Deus. Se algo tá tirando a tua paz, pra que Deus arranque aquela opressão, entendeu? Então, de dia, de noite e de madrugada. Salmo 55, versículo 16 e 17. Salmo 55, versículo 16 e 17. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Olha que certeza. À tarde, pela manhã e ao meio-dia. Quer dizer, Davi era um homem de comunhão com Deus o dia todo. Farei as minhas queixas e lamentarei. E ele ouvirá a minha voz. Então, importante você... Davi também orava... Davi, Daniel orava três vezes ao dia, né? Pela manhã, tarde e à noite. Quando a gente fala aqui que você deve orar de dia, de dia é de manhã e de tarde, de noite, de madrugada. Quer dizer, a todo momento. Se você não pode, naquele momento, você tá no trânsito, tá no trabalho. Você não pode falar, mas você pode elevar os seus pensamentos a Deus. Agora, é claro que se você tá na igreja, se você tá em casa, no teu momento de comunhão, é importante você expressar. Como eu falei no último devocional, se Davi fosse fazer como muita gente faz, ah, eu oro com Deus nos meus pensamentos somente, eu oro com Deus no meu coração, a gente não sabia de nenhum salmo, porque Davi não teria escrito, ele teria apenas deixado na sua mente e no seu coração. Marcos, capítulo 1, versículo 55. Se você tenha sempre aí um bloco de notas, ou você anotar na sua Bíblia e no celular, se você tiver algum lugar que você não pode anotar, depois assiste de novo pra você pegar as referências bíblicas, porque aqui é devocional de verdade. Marcos, capítulo 1, versículo 35. Jesus se retira pra orar. Se Jesus se retirava pra orar do povo, se afastava do povo, dos discípulos, ele que foi o homem mais ocupado da face da terra, como é que nós não vamos ter tempo? Como é que nós vamos dizer que nós somos ocupados demais pra ter uma vida de oração? Tendo se levantado alta a madrugada, alta e uma madrugada é o quê? Uma da manhã, duas da manhã, três da manhã, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Faça também como Jesus, procure sempre um lugar deserto, quer dizer, um lugar tranquilo, um lugar silencioso, pra que você possa buscar a Deus. Então, como é que nós devemos buscar a Deus? Se aprendeu hoje, pela manhã, à tarde, à noite, e sempre que Deus te acordar ou você tiver um propósito com Deus, como eu tenho, de estar sempre dando uma cobertura espiritual pelos escritos, orando pelo povo de Deus, orando pelos semeadores do nosso ministério, eu sempre busco também a Ele de madrugada. Tá bom? Deixa eu orar pela tua vida. Amanhã a gente vem com a terceira dica espiritual de como devemos buscar a Deus. Pega esse devocional, manda no WhatsApp aí de cinco pessoas, sete pessoas, clica, pede pra ela assistir, fala que vai acrescentar muito na vida espiritual dela. Aperta também esse like, esse joinha aí, que quando você faz isso, você tá ligando a Vitória aqui comigo e representa que você gostou desse devocional e o YouTube vai mostrar pra mais pessoas. Se você quiser receber salmos e orações proféticas, direcionamento profético, o nosso WhatsApp aparece aí, noventa e um nove oito quatro sete meia meia nove dois meia, noventa e um nove oito quatro sete meia meia nove dois meia. Deixa eu orar por você, nosso Deus e Pai, eu quero consagrar esse dia ao Senhor, porque aquilo que a gente consagra, o inimigo não estraga. Pai, venha tomar a frente de tudo, venha manifestar a tua glória, o teu poder, em nome do Senhor Jesus Cristo, venha fazer o teu nome ser glorificado na vida do teu povo, que esse dia seja de vitória, que esse dia seja de milagre, que esse dia seja de portas abertas, que esse dia a tua glória venha se manifestar, que todo o principado, potestade, dominador, seja repreendido, que o teu povo, meu Deus, tenha sede de te buscar de dia, de tarde, de noite, de madrugada, meu Deus, que esse pedido que essa pessoa colocou aqui nos comentários, o Senhor vem atender no dia de hoje, como pão nosso de cada dia que o Senhor nos prometeu, para a tua glória. Amém. Coloca aqui nos comentários, o meu dia será uma benção, o meu dia será uma benção, tá bom? Hoje, dezoito horas, a gente está aqui ao vivo orando os salmos mais poderosos da Bíblia, eu quero convidar você, vamos estar juntos, se não puder estar às dezoito horas, que você puder antes de dormir, ore comigo aqui pelo YouTube, mas eu estou ao vivo dezoito horas. Amanhã a gente volta com o nosso devocional, seis horas da manhã, a hora que você costuma assistir, nunca se esqueça que Deus é contigo, e eu, bispo Leno, também sou. E aí E aí E aí E aí